Retornamos, Nova Lar. O dia das mães já passou, mas as ofertas aqui na Nova Lar continuam. Confira, conjunto de mesa Carraro, 4 cadeiras por apenas 12 parcelinhas de R$ 172,90 no Carnê Nova Lar. Cozinha Firenze, completa por apenas 12 parcelinhas de R$ 155,90. Fogão Dacuma Shister, 5 bocas, tripla chama, acendimento automático e mesa de noco por apenas 12 parcelinhas de R$ 195,90 no Carnê Nova Lar. Fogão Atlas, 4 bocas, acendimento manual por apenas 12 parcelinhas de R$ 66,90 no Carnê Nova Lar. Eu sou o Wagner e estou localizado aqui na Nova Lar da Avenida Jamari e temos mais 4 lojas para melhor lhe atender. Nova Lar, a loja da família rondoniense. E vamos com o recado agora da Igreja O Grande Templo. É isso Ricardo, olá você que assiste o programa Bronca da Pesada e a nossa dica hoje é para você telespectador que está procurando um local para adquirir artigos evangélicos. Nossa dica é o bazar da Igreja O Grande Templo Unidos em Cristo e nós trouxemos alguns itens que contém lá para você conhecer um pouquinho da loja. Hoje vamos começar com essa Bíblia do Pregador Pentecostal. É uma excelente Bíblia que contém aí vários sermões, mais de mil sermões prontos, que é para auxiliar aí você e fazer a sua inspiração para você que entrega a pregação da Palavra de Deus. Também ela contém um curso básico de teologia para aumentar o seu conhecimento, se tornando assim uma ferramenta muito prática para o auxílio e orientação do pregador. Lá você também vai encontrar essa harpa cristã, excelente opção de presente. Ela contém cânticos e courinhos, cânticos de louvor e adoração e courinhos e contém aí mais de 600 louvores, 640 louvores. Vai conter aí dentro deste livro, dessa encadernação que é a harpa cristã. Lá também você vai encontrar os mais variados tipos de Bíblias e nós trouxemos aqui especificamente dois, né, com encadernações especiais como esta, por exemplo, cravejada de strass, uma excelente opção de presente. Ou então esta outra que contém na capa aí rosas, né, excelente opção para presentear as mulheres, não é isso? Lá também você vai encontrar os mais variados tipos de óleos para unção, nós trouxemos dois aqui para apresentar para vocês. O bálsamo que é restauração da alma e o óleo de acássia que é para libertação. Lá no bazar, o grande templo, o bazar da igreja, o grande templo nidos em Cristo, você também vai encontrar aí uma grande variedade de confecções, confecções de roupas masculino, feminino e infantil, roupas novas, seminovas e usadas. Também calçados masculinos, femininos e infantis, novos, seminovos e usados. Passe lá e confere o que eu estou te falando, conheça o bazar da igreja, o grande templo, unidos em Cristo. Muito bem, vamos com informações agora, vamos falar de... Vamos com informações já da matéria do acidente, nós temos aqui, ontem tivemos um acidente que aconteceu, infelizmente faleceu, né, o Cleiton Pereira Diana, ele acabou falecendo num acidente muito triste, uma pessoa que era muito conhecida em Ariquemes, muito querida, né, Deus conforte o coração da família, e a condutora do veículo também não teve... assim, não gosto de dizer quem foi culpado, uma fatalidade, viu, muitas vezes o ponto cego do carro, eu não estou aqui, né, mas infelizmente aconteceu um acidente, esse rapaz faleceu, a condutora do veículo ficou em estado de choque também, tá, muito triste. Vamos com a matéria e na sequência eu vou trazer mais ou menos ali no final uma passagem que eu fiz mostrando mais ou menos o que aconteceu, confira a reportagem. Estamos na Avenida JK, em frente ao posto do INSS, recebemos informação de um acidente com vítima, e a equipe do SAMU já está aqui fornecendo atendimento, tem um rapaz caído ao solo aqui, e esse rapaz é muito ferido, viu, o projeto bateu a cabeça. Neste momento recebe o atendimento por parte da equipe do SAMU, vamos acompanhando esse trabalho. A informação que temos, pelo jeito, o carro e a moto seguiam no mesmo sentido, tá, e acabou havendo a colisão. Estamos levantando informações ainda sobre o acidente, a equipe do SAMU já forneceu o atendimento. Esse é o veículo envolvido no acidente, bateu meio que na frente aqui, na lateral. E, pelo que constatamos aqui, o doutor Mauro conversa com a equipe da Petran, tudo indica que nada pode ser feito, pelo jeito, foi constatado o óbito deste rapaz. Vamos bater um papo com a equipe. Essa é a motocicleta que ele estava conduzindo, lamentável, né, um acidente aqui, o carro aqui, a senhora também, que se envolveu no acidente, está em estado de choque, a condutora do veículo, a informação que temos, é, um susto muito grande. A gente vai levantar informações com a equipe do SAMU, o doutor Mauro, que atendeu a essa ocorrência aí, e a informação que temos, o óbito do rapaz, então, aqui foi constatado pela equipe do SAMU. Pois é, um chamado aí para um acidente, parece que era uma vítima muito grave. No local, aqui, realmente, uma das vítimas, né, em óbito, motociclista, e teve o que a gente fazer. Na moto, somente ele, somente? Aparentemente, só ele, só ele na moto, e uma senhora que estava no carro, né. A senhora não precisou de atendimento, mas ele não tinha o que fazer, ele já estava em óbito. Você até bolsou na ocorrência? Foi a enfermeira Gisele e o condutor Machado. Triste, então, o óbito constatado, pelo jeito, um rapaz muito conhecido aqui na cidade, ele seguia nessa direção, e a senhora também, pelo jeito, ela foi entrar aqui e atingiu ele. Ele que seguia pela avenida JK, ele acabou atingindo a lateral do veículo, a parte da frente do veículo, foi a parte que ela fez a conversão para entrar nessa travessa aqui da avenida JK. e, infelizmente, acabou acontecendo o acidente, uma fatalidade. A senhora está em estado de choque, o rapaz faleceu. Você pode observar que, quando ele fez a conversão lá, bateu nessa parte aqui, ó, do veículo. Essa parte aqui, ela foi fazer a conversão para entrar na travessa. Ele seguiu no mesmo sentido, né? E o acidente acabou acontecendo. A equipe do SAMU, então, constatou o óbito, está se retirando do local. Uma fatalidade, o local agora, neste momento, vai ser isolado, né? Para que a perícia possa desenvolver todo o trabalho de praxe, tá? Muito triste o que presenciamos aqui, um rapaz novo, né? Muito conhecido na cidade. E, infelizmente, ele acabou falecendo neste acidente que aconteceu aqui na avenida JK. Ela ia entrar nessa travessa ao lado do posto do INSS, INSS, está esse ponto aqui. E, infelizmente, não houve a colisão, né? Houve a colisão. Ele, quando bateu no carro, que ele foi atingido pelo veículo, né? Que ia fazer a conversão, ele perdeu o controle da moto. Já houve a queda acertando a calçada ali. Usar a quina da calçada, a lateral da calçada. Depois foi projetado para cima da calçada. E tem uma muretinha ali, você pode observar ali, que faz da grama ali, projeta. Ele bateu a cabeça ali também. Aí, a equipe do SAMU foi acionada. O pessoal acabou constatando o óbito. Muito triste. Amigos, já que familiares estão aqui no local, muito triste a situação. A perícia também já chega no local. Vai desenvolver os trabalhos de praxe. O corpo vai ser retirado aqui da localidade, né? Vai ser liberado para a funerária de plantão, que já está marcando presença aqui, está o acriano aqui. Então, comunicamos o falecimento deste rapaz. Infelizmente, um rapaz novo, né? Um acidente, uma fatalidade. A senhora não tinha intenção de atingi-lo. Acabou acontecendo. Muito triste. Ela está em estado de choque. A família do rapaz que faleceu aqui também, amigos, é em estado de choque. A perícia vai desenvolver o trabalho padrão, que sempre é feito em casos dessa natureza. E, na sequência, vai liberar a motocicleta. O corpo já foi retirado do local, tá? O corpo já foi retirado do local. Então, o trabalho da perícia vai dizer o ponto exato que houve a colisão, velocidade, todo esse procedimento. Então, vamos acompanhar esse trabalho por parte da perícia, que é muito importante, tá? E vale salientar que nós estamos aqui para dizer quem está certo ou errado. Eu vejo que foi realmente uma fatalidade. A senhora não tinha intenção, o rapaz também. E acabou acontecendo esse acidente. Ela está em estado de choque. Levaram ela até para o interior aqui do posto do NSS, para dar água para ela. E como os familiares também desse rapaz, estão em estado de choque. Muito triste o que aconteceu aqui, né? Um acidente, uma avenida muito movimentada. Essa avenida aqui tem um fluxo de movimento alto, assim como a avenida Tancredo Neves também. É uma das avenidas muito movimentadas aqui da cidade, que é a avenida JK. Estamos em frente ao posto do NSS. Agora sim, a motocicleta. O perito vai trabalhar na motocicleta. Se você analisar, tem um banco da motocicleta que caiu ali. Você pode observar que a motocicleta em si não danificou muito. O problema foi a pancada que ele bateu. Eu acredito que o capacete saltou da cabeça. Informação que nós temos provavelmente, o capacete com certeza saltou da cabeça. E ele bateu a cabeça. Está na calçada aí. E foi projetado para cima ali. Muito triste. A guarda municipal dando apoio também aqui. A polícia militar, guarda municipal. O SAMU já saiu da localidade já. O corpo também já foi levado pela funerária de plantão. E vamos agora com informações, mais informações, neste local que aconteceu esse acidente, infelizmente, com vítima fatal. Então, eu quero informar que a GCM, a polícia militar, a perícia aqui trabalhando, o SAMU já se retirou e o corpo já foi retirado do local. É positivo. Estávamos em patrulhamento de rotina. Quando fomos acionados pela central de operação nossa, informando da ocorrência de um acidente com vítima fatal aqui na Avenida JK, próximo do INSS. Porque o fluxo de veículo estava bastante grande, né? Positivo. Estava bastante, bastante intensa aqui no local. É normal, né? Que o fluxo esteja bastante intenso aqui no local. E viemos aqui prestar o apoio para que fosse isolado. E essa aconteceria com outro acidente aqui no local. Aquele bagulho de uma ocorrência? Guarda municipal Edné e guarda municipal Wanderleia. Eu fiz uma passagem, vou mostrar para vocês, mas antes vamos com o recado da Ótica Ariquemes. Vai lá. Chegou a hora de retribuir todo o carinho e cuidado da sua mamãe. Presenteando com a Ótica Ariquemes. Aqui você encontra armações para ovos de grau e solares. Lançamentos da nossa marca própria e exclusiva, a Onix. E nesse mês das mães, temos 25% de desconto em toda a linha de solares Raibão. Ótica Ariquemes. Rua Piquiá Centro. Eu fiz uma passagem no local do acidente mostrando mais ou menos o que aconteceu. Solta a tela. Era por volta das 15 horas desta quarta-feira, quando a unidade de resgate do SAMU recebeu um chamado, a própria Polícia Militar, informando de um acidente que teria ocorrido na Avenida JK, aqui no setor institucional do município de Ariquemes, em frente ao posto de INSS. De imediato, a unidade de resgate chegou ao local, mas infelizmente nada puderam fazer. O rapaz que estava na motocicleta acabou falecendo. O que aconteceu até o momento? A dinâmica dos fatos, a informação que nós temos, o veículo seguia pela Avenida JK, o condutor da motocicleta também seguia pela Avenida JK. Eles atravessaram esse trecho aqui e quando chegou nesse ponto aqui, a informação que nós temos, o veículo foi fazer a conversão para entrar aqui nesta travessa, que dá acesso à feira do produtor. E mais ou menos neste ponto aqui, acabou acontecendo a colisão. Os dois seguiam no mesmo sentido. O veículo fez a conversão para entrar e acabou atingindo o motociclista, que passou direto, ele perdeu o controle, aqui já dá para ver a queda por aqui nessa região, ele já passou direto e acabou atingindo, nós podemos mostrar aqui, o canteiro. Na verdade, a calçada, em canteiro, a calçada, ele acabou batendo a cabeça com a motocicleta aqui, ele foi projetado nessa direção aqui, provavelmente bateu a cabeça novamente, não temos informações, e infelizmente acabou vindo a óbito, não resistiu e acabou falecendo. Nós acompanhamos o trabalho da Polícia Militar, da Perícia e também do SAMU. Triste, né? Não é fácil não. Vamos com o recado agora. Antes eu chamei outro VT que eu ia falar, qual que era? Certa materiais para a construção, está no ponto? Vamos lá. Promoção Maio Imbatível, aqui na Certa Materiais de Construção. É isso mesmo. De hoje até dia 31, ofertas imperdíveis em tintas, pisos a partir de R$ 26,90. É isso mesmo. Se você está reformando ou construindo, este é o momento certo para economizar e garantir os melhores produtos para a sua obra. Não perca essa oportunidade. Venha transformar a sua casa com qualidade e economia. Vem para a Certa. Olha, depois do intervalo comercial, vou trazer uma reportagem. Eu estive no Detran. Foi recebido pelo Vicente, a Sandra lá. E vamos falar sobre o Maio Amarelo e sobre o leilão que vem aí do Detran, viu? Depois do intervalo comercial. Gazinho. É isso aí, Ariquemes. Para você que ainda não comprou o presente para sua mamãe, a Gazinho estendeu a sua promoção. Você vai encontrar aqui na Gazinho uma linha repleta de cama box, de estofados e imóveis, dividido até em 15 vezes no crediário próprio, sem entrada, para começar a pagar somente em julho. O melhor para sua mãe está aqui na Gazinho. Então surpreenda ela com esse lindo presente que é o nosso roupeiro Maria. 15 vezes de R$ 276,66. Nessa mega promoção da Gazinho, você vai encontrar a nossa linha premium 5 estrelas, nossa mega cama premium line, com sistemas de mola em sacada, que suporta até 150 quilos de cada lado, com uma parcelinha de R$ 299,90 em 15 vezes, para começar a pagar somente em julho. Estofado Viviane de canto, retrátil e reclinado, revestido em veludo. Você encontra em até 15 vezes, de R$ 346,76, também para começar a pagar em julho. E seja assim como eu, que realizou o sonho da moto nova, venha realizar o seu sonho da casa, do carro, da cirurgia plástica. Se você quer imobiliar a sua casa, venha realizar o seu sonho. Tudo isso através do Consórcio Nacional Gazinho. 15 vezes sem entrada no cardê. É só no Saldão Dia das Mães Gazinho. Aproveite antes que termine.